Nós tivemos com o Bloco de Esquerda, no começo das diversas reuniões que temos mantido, uma reunião muito interessante, onde foi possível identificar de um modo positivo um conjunto de matérias, que são matérias passíveis de convergência entre os dois partidos. Todos nós sabemos bem que são partidos com natureza diferente, e quanto às divergências, elas são públicas e não faz sentido debatê-las. O que faz sentido é trabalharmos para, no quadro do novo quadro parlamentar que temos, para termos uma solução que o país possa ter um governo, que seja um governo estável, e um governo que corresponda à vontade popular de que exista uma alteração de política no respeito escrupuloso pelo quadro constitucional, e nos termos em que nós próprios também, na própria noite das eleições, definimos como objetivos essenciais para esta legislatura. Como foram identificados um conjunto de matérias, que são matérias que podem dar suporte a um entendimento sólido, estável, que permita trabalharmos neste novo quadro parlamentar, ficou assente que iríamos agora desenvolver um conjunto de trabalho técnico que permita concretizar esses pontos, limar divergências, ou procurar, pelo menos, diminuir, reduzir esse grau de divergências e alargar aquilo que possa ser a base de sustentação de uma solução governativa estável para o país.